Desde menino meu sonho era ser laqueiro Bola arrugada no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vá que Deus foi e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei, eu sou o rei da vaquejada Vai meu parceiro e o impressão diferente dos iguais Assis do acordeão e o impressão da vaqueira de todo o Brasil Senta Assis do acordeão meu querido É, vamos pra cima Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola do gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje a joelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Baqueiro eu sou o rei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da raquejada Obrigado pro parceiro Tarcísio da Guardião Nunca foi sorte, sempre foi Deus Amém meu raqueirinho de pressão Os raqueiros diferentes iguais Segura os gordinhos, Ski!